E ai galera, sou Avinha, estou vendo mais um vídeo aqui no canal E eu consegui meu SD E essa partida foi muito Gossolante pra mim Dá pra saber que eu estou melhorando No celular E eu fico feliz Cada dia mais Estão melhorando aqui no jogo E é isso ai Com aspas 12 aqui Tipo Biru biru Lebe 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 Tá vendo com tudo Tá em cima dos caras O cara já matou Tenta subir um carro pra não conseguir Vamos ruxar Vamos ruxar Nesses pratinhos E vamos ver qual que é das ideias E qual que é das ideias E bora Toma Toma um tiro Toma outro tiro Aí caiu Tá luteando aqui esse cara Vamos que vamos Espero que vocês gostem do vídeo aí Muito obrigado a todos que estão inscritos no meu canal Agora tá aqui Ó o cara vai botar a cara Toma Já foi um Olha essa metade Olha essa metade Agora vamos Avançar Não é só Ó O cara vai tirar ali Aí esse cara que tava ali dentro Ele foi pro outro lado Ele foi atrás ali Atrás daquela janelinha Ele deu uma travada Viu Olha ele aí Eu tomei um velho Nossa Fiquei sem vida Cara do céu Tô com muito pouco Eu não morri velho Tá aí lá no kit aqui de boa E é isso galera Vamos que vamos aí E agora eu vou pro Luciano Dar uma Luciano lá na Skyload E galera Quando eu terminar Quando eu achar os caras Eu volto Beleza Tchau 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 Voltou aqui Vamos que vamos Tinha um cara lá na guarita Vocês não estão entendendo O que vai acontecer agora Agora o bagulho vai ficar doido O bicho vai ficar doido Presta atenção no que vai acontecer Nessa guarita Só presta atenção Presta atenção só O cara tava lá Eu subi um milhão de vezes Um milhão de vezes Vou matar esse cara Como eu não sou nada Eu subi Pra tentar eliminar esse cara Porque eu tenho raiva De quem se esconde Eu tava dando o dibrezinho Ih rapaz Ele veio Vai ficar bugado Mano Essa parte foi engraçada Essa parte sim foi engraçada Vou subir mais uma vez Conta comigo Duas vezes Duas Duas vezes eu subi Duas vezes eu subi Duas vezes eu subi Três vezes Agora na terceira eu matei Não Mas eu matei Toma aí Esse é pros cara Que se esconde Em bariquinha Vem pra cima Matar Boa Agora vou lutear Esse maluco Meu louquinho E Vamos lutear Né mano Vamos lutear Ele tá forte Mas tá mais caro Essa partida Essa partida A gente Só o começo Esse é só o começo Agora Tá mais caro Agora vamos entrar pra dentro da casa Ai meu Deus Eu tô tomando tiro Muito tiro Agora eu tô na paçoca A paçoca Moço Na paçoca Eu pensei que tava na arma Mas tava na paçoca A paçoca Toma 150 Pra ficar esperto E carrega a arma Opa Cadê ele Tá na paçoca Ele tá na paçoca E vai tomar tiro Quero saber Na perninha Ai Que delícia Doidão Essa partida Eu esqueci de falar Pra vocês Mas eu caí Com o reiki Pepe Um cara emulador Que joga bem Já é Snipers Snipers of Brasília Vamos que vamos Lutear esse maluco Opa Foi mal Ó Doidura 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 Quando deixar o cara De novo Eu volto Vistei o cara Já vistei Tá aqui Atrás da cerca Fui pra lá e pra cá Vistei o IP40 Toma um capo Bota gel Toma outro gel Toma Vai Yakuza vai ruxando de lado Tacou granada Não aguentou mais Vai pegando do outro lado Ele vai vir com tudo E vai tomar três capas Fica olhando Essa parte do vídeo Toma Pratina Toma esse capo E vai pra China Dizendo bem Lobby Volta pro lado Seu doidão Tô luteando aqui Já pôr outro cara Que eu sei que vai demorar E acabou Tchau Agora achei outro cara Ele tá vindo lá Olha o tiro Olha o tiro Errei Olha o tiro 150 Ai Ai minha cabeça Eu não sentei Mas vai voltar a cara de novo Vai tomar outro Fica olhando Fica olhando Eu vou pra lá e pra trás Ai Ai Errei Não Toma Matei Foi mais um pra conta Eu não vou cortar Eu não vou cortar Porque eu já vi Cara lá em cima Naquele carro preto Ai Ai Toma 150 Olha Que mentira Olha que mentira Ele morreu Esse jogo Tá bugado Ai Minha cabeça Doidão Tá doendo Ui Ui Minha cabeça Xuxu Deixa eu rir lá o putiquê De boa De boa De boa Já avistei o cara Já avistei Toma um capo Dois capo E falou Vai conhecer Papai do céu No lobby Opa Mano Essa parte foi muito engraçada Daqui Chegou muito caro Então vocês estão vendo aí 10 kills Já pra conta 10 kills Na partida Arranqueada E vamos que Vamos Doidão Vamos ver Que esses caras Tinha Opa Tô dropando As coisas aí Doidão Ai Meu Deus do céu Ó Ó Aqui eu já vou avistar Outro cara Mano Outro cara Eu já vou avistar Só tô avistando os caras Mano Os caras vêm Tomando tiro Já Opa Aí eu fiz bosta Ai moleque Doidão Já lá Já comecei a tomar tiro Botei um gel Botei um gelzinho De boa Ele tava um sono Não deixa ele botar a cara Botar a cara Vai Vou acertar Vou acertar Vou acertar Vou acertar Deixa eu ver Errei Opa Não me errei Não Não diz assim não Toma 111 Ok Avancei Peguei a granada Aqui a granada Avancei Peguei o gel Avancei Eu vi que ele tava botando a cara Botei o gel 540 Tá Tchau Tchau amigo Vai chegar outro Vai chegar mais um galera Mais um Pra atrapalhar a partida Olha o cara Que gosta de atrapalhar as partidas Deixa eu lutear Daidão Deixa eu lutear Não deixa lutear Toma Porque se eu tô ia morrer Toma Sobe capa Daidão Pra achar os próximos Eu volto Opa Já avistei um cara ali no drop Vai tomar tiro de AW? Será mano? Será que vai tomar tiro de AW? Toma aí ó Frecha na cabeça Vai Se tranca aí bobinho Se tranca Que eu tô chegando Pra te matar Mano Eu quero saber como Que eu não pego a cabeça E se tiro Passou Na reta da cabeça E não tomou capa Véio Porque Ai 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 minha cabeça Doidão Tá doendo Já pega o gel Já pega o gel Bota o gel Já pega o outro aqui Usa a fogueirinha Usa a fogueirinha Ó um tá vindo aqui Do Tian O Tian Aqui peguei a Rambão Sem querer Que era a minha AW Velho É a AW Eu jogo só de AW Cadê esse cara? Ai Ó Era pra me ter matado ele Galera Me deu na cabeça dele Eu não vi ele Não deu pra atirar Não vi No vídeo eu vi Era que eu tava Mentira aqui Vai 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 botar cara Ui 150 Mano Não sei como você dá 150 Num cara Tu ruxa Ruxa Ele vai tá com cima de vida Tu sem ruxar Vai ficar desesperado Você vai ficar desesperado Agora ó Tá desesperado Agora tá desesperado Tem que ruxar nesse cara Ruxa nele logo Tem que ruxar 150 Ruxa Que beijão Ai Toma a capa Se prendeu E morreu E foi esse o vídeo aí Galera Obrigado por ter assistido Até o final Vocês que assistiram Até o final Eu agradeço De coração Valeu Falou E tchau